O presidente Jair Bolsonaro participou do maior evento de comércio e serviços do país. Em Campos do Jordão, no interior de São Paulo, o encontro reuniu empresários, lojistas de todo o Brasil e especialistas do mercado para debater as principais tendências do varejo. A cidade turística de Campos do Jordão, no estado de São Paulo, recebeu o maior evento do setor varejista no país, a Convenção Nacional do Comércio Logista. Você, além de se conectar e conhecer a realidade dos outros segmentos, você também se atualiza muito com as palestras. O encontro recebeu empresários e especialistas de todo o Brasil para debater as principais tendências do varejo e impulsionar o setor. Nós estamos num processo de retomada. Lá a gente vê a quantidade de empregos tem aumentado, a pessoa de contratações. Então é um momento de muito otimismo, de muita expectativa. Nos reunimos aqui com as maiores lideranças de comércio e serviços. Juntos, temos a missão de apoiar os micros e pequenos empresários para se prepararem para um futuro que já chegou. Cada vez mais, o setor tem ganhado importância no país. Comércio e serviços respondem por 73% do PIB nacional, por 27 milhões de empregos e por 80% das empresas ativas. O presidente Jair Bolsonaro participou do evento e aproveitou a ocasião para anunciar uma decisão liminar do Supremo Tribunal Federal sobre o preço do diesel. Ajuizamos a ação, caiu com o ministro André Mendonça e com total isenção ele deferiu a liminar. De modo que o ICMS do diesel tem que ser uniforme em todo o Brasil. Não vai existir mais, espero que o pleno ratifique isso, cada estado ter um percentual.